Bem, né? Falando de segmentos proporcionais, quando a gente faz essa razão entre o AB e o BC, que fica 8 dividido por 4 e dá 2, e a mesma coisa a gente aplica aqui, a razão entre F e FG, que fica 10 dividido por 5, essas duas razões aqui dão 2, ou seja, o que isso significa? A razão de AB para BC é igual à razão de EF para FG, certo? O mesmo exemplo com esses segmentos aqui, tu tem o segmento AB que vale 2 cm e o segmento CD que vale 4. Aí tu vai fazer a razão de AB para CD vai dar 2 dividido por 4, simplificando, né? Isso por 2, 2 dividido por 2 dá 1, certo? E 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, essa razão aqui é 1 sobre 2, né? 1 meio, né? Essa razão. Beleza. Aí tu tem essa outra razão aqui, ó, de 3, que é o segmento EF, e tu tem o segmento GH que vale 6. Aí tu queres encontrar essa razão. Essa razão também não é exata, né? Não vai dar para dividir, eu vou simplificar, tudo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa razão do segmento EFGH é meio também, é 1 sobre 2. A mesma situação daqui de cima, ó. Por que que são iguais? Porque o segmento AB, estando para CD, é igual ao segmento Q? É F, estando para o segmento GH. Olha, a mesma proporção, meio, meio. F, estando para o segmento Q? Obrigado.